EpaGre Vídeo apresenta Terrinha e Zé Veneno Terrinha é um pequeno agricultor Possui uma propriedade de 25 hectares Uma colônia de terras Aqui ele planta e cria de tudo Se uma coisa não der, a outra dá Pois é, boa tarde Terrinha anda sempre de orelha em pé Para as novidades Aplica todas as técnicas na sua propriedade Desde que facilite o trabalho Reduzam os custos Aumentem a renda familiar E não prejudiquem a natureza Aliás, Terrinha é um incansável Defensor da natureza Zé Veneno é um pequeno agricultor Como terrenha Mas não é bem, como se diz, ligado Nessas coisas de preservar a natureza A maior preocupação dele É produzir e ganhar dinheiro O resto é que se dane Quando tem que aplicar agrotóxico contra uma praga Tudo pra ele é veneno E que envenenança Ele não consegue produzir o que espera Porque a cada ano tem prejuízo com a sua envenenança Isso sem falar nos prejuízos à natureza Nem tudo é veneno Depois de uma chuva O dia voltou com a alegria do sol Terrinha, como acontece todo dia Ajudou sua mulher no trato dos animais E na ordeia das vacas Terrinha, você vai banhar o gado hoje? Uhum É tempo de movimentar o gado E botar o papo em dia Como é que tá o feijão, Zé? Ah, rapaz, nem conto pra você Deu muita vaquinha, é? Deu de tudo E coloquei veneno e não adiantou E minha vaca... Mas que veneno, Zé? Ah, um nome eu não sei Um que eu tinha em casa Mas como, Zé? Você não sabe o produto que botou na lavoura? Ah, tudo não é veneno Botei e não funcionou E o pior foi minha vaca Claro que não podia funcionar, Zé Vai ver que não prestava Não é isso, Zé Os agrotóxicos Que nome é esse, Terrinha? Banheiro Carrapaticida É isso mesmo, Zé Os agrotóxicos são produtos químicos Para ajudar a combater as doenças causadas por pragas nas lavouras Mas não é tudo veneno? É veneno sim Se a gente usar sem cuidado Existem muitos produtos químicos E os mais utilizados São os inseticidas para combater os insetos Carrapaticidas Para combater os carrapatos Os herbicidas Para combater os insos Os formicidas Para combater as formigas E os fungicidas Já sei Deve ser para combater os fungos Por fim, Zé Veneno Falou de sua vaquinha Que se envenenou É, quem diria Agrotóxicos Veneno e inseticida Para matar insetos Urgicidas Para combater doenças provocadas por fungos Eu que pensava que era tudo a mesma coisa Ah, mas vamos conversar com o agrônomo Para saber por que aquele veneno Quer dizer, agrotóxico Não funcionou Todo cuidado é pouco No final da tarde Voltando da cidade Onde foi encomendar sementes Na cooperativa Zé Veneno resolveu passar na casa do Terrinha Boa tarde, Dona Flora E o Terrinha? Boa tarde, amigo Zé Olha, o Terrinha está aplicando fungicida Na batatinha Mas a essa hora Por acaso, Dona Flora Ele levantou com o pé esquerdo hoje? Não sei Por que, Zé? Por nada não Eu vou até lá O que está acontecendo, Zé? Será que eu mudei tanto? Terrinha, é você O carnaval já passou Que carnaval, Zé? Estou apenas cuidando da minha saúde E precisa tudo isso? É o básico O macacão A bota As luvas O chapéu E a máscara E como é que ele aguenta aí dentro? Mas isso é hora de aplicar veneno? Ah, é a melhor hora Bem cedo Ou no final da tarde É a hora de calmaria Não tem vento E eu sinto menos calor Algum problema, Terrinha? Não, só estou vendo Se não tem nenhum vazamento Terrinha pediu para o Zé O seu filho e o cachorro Se afastarem do local E continuou o trabalho Com todo cuidado Oh, Terrinha Para um pouco E dá um pito Tá louco Na hora da aplicação Não dá para fumar Beber e nem comer Só depois do banho O que aconteceu, Terrinha? Terminou a água? Não Entupiu o bico do pulverizador Espera um pouco Que eu dou um assoprão Ah, sei Não dá para botar a boca Onde tem veneno Dá para a gente tomar o chimarrão Depois de lavar o pulverizador? Terrinha, me diz uma coisa É preciso todos estes cuidados? Se não fosse Eu não faria tudo o que fiz, Zé Você mesmo não disse Que tudo era veneno? Mas você falou também Que era agrotóxico Claro, agrotóxico Porque combate as pragas Nas lavouras Mas são veneno Para nós e os animais E usado incorretamente Em excesso Para as plantas também Todo cuidado é pouco E mata mesmo? Olha, Zé Eu vou te falar uma coisa O pior é que mata a míngua É agrotóxico Porque defende a lavoura Para a gente é veneno Para os peixes e animais também Pimenta nos olhos dos outros É refresco Depois de botar ferraduras No seu rosírio Terrinha resolveu passar Na propriedade do Zé Veneno Que estava preparando Uma mistura para aplicar no tomate E pelo jeito Não estava muito contente Raios Foi só eu apicar veneno E veio a chuva Para levar tudo Falando sozinho, Zé Está variando Ah, porcaria também Quando eu resolvo trabalhar Olha, é isso que dá Calma, vivente Me conta o que aconteceu Abre que o veneno choveu Isso acontece, Zé Mas você está usando Dois tipos aí É, eu tinha esses dois Lá em casa Eu vou misturar Para ficar bem mais forte Entendeu? Mas quem disse Que isso dá certo? Deve dar, ora Oh, teimosia Isso vai te matar Qualquer hora dessas Mulem pra cadeira Vai lamber sabão, seu No final da aplicação Cansados do arranca-rabo Voltam a conversar E quando é que você vai colher Esse tomate aí? Daqui a uma semana Por quê? Você sabe a carência Desse agrotóxico? Eu não careço de nada Não, ora essa Eu estou falando Da carência do agrotóxico Quanto tempo ele leva Para desaparecer da fruta? E pra que isso interessa, terrinha? Você não tem mesmo jeito, Zé Não dá para levar o fruto Envenenado para o consumidor Será possível? Antes tarde Do que nunca Um mês depois Zé Veneno resolveu Fazer as pazes com o terrinha Como vai? Eu vou muito bem Até que eu vejo você Tá bom Eu vim aqui pedir desculpas Não Por mim Tá desculpado Tenho também uma notícia Aquela mistura que eu fiz Não funcionou Eu te falei Eu te falei Mas você não quis me dar ouvidos Nem procurar o agrônomo Terrinha, me diz uma coisa Pra que esse buraco? É Ele foi feito Pra enterrar curiosos É pra botar lixo? É Aquelas embalagens usadas No fundo Vai um filtro Com uma camada de calcário Uma camada de brita Pedra E esterco Sabe como é que é? Aquelas coisas todas É A coisa parece séria mesmo E tudo isso é pra evitar Que restos dos venenos Se empiltem no solo E não existe outra maneira De sumir com as embalagens? Existe sim, Zé Em vários municípios Os agricultores de cada comunidade Depositam as embalagens Em recipientes de fibra de vidro Ou amianto E no dia marcado Passa um caminhão da prefeitura E leva o material Quando se forma uma carga grande Outro caminhão Leva pra uma indústria em São Paulo Que recicla o material Pra construir tubos de conexão Voltando às ovelhas É só agora a terrinha É Faz três dias Que elas estão presas aqui Três dias? O que lhe deu o homem? Ora Não deu nada É que eu apliquei agrotóxico E na hora de aplicar Não pode ter bicho nenhum por perto Aquele negócio de carência Tá começando a entender, Zé Outra coisa As abelhas do meu vizinho Morreram quase todas Só podia morrer mesmo Mas por que, terrinha? Ora, ainda pergunta Você aplicou um agrotóxico Que mata tudo, ora E tem veneno que mata abelha? É claro que tem É só consultar o agrônomo Depois Foram até o galpão Onde terrinha guardava os agrotóxicos Aqui Não pode entrar bicho E muito menos criança Você é muito esquisito, terrinha Esquisito coisa nenhuma, Zé Com a saúde não se brinca É tão sério assim, é? Sério? Claro que é sério, Zé E você toma cuidado, hein? Se não, qualquer hora Você bate as botas Deus me livre E precisa até de cadeado Para guardar os agrotóxicos Esse dessa vez Você vai procurar orientação, viu? Será que ele vai procurar? Será? Na linha riqueza moram 40 famílias Hoje é dia de reunião sobre agrotóxicos Com o agrônomo da extensão rural No início da tarde Todos foram para a propriedade do terrinha Discutiram sobre os perigos Da má aplicação dos agrotóxicos E foi realizada uma demonstração prática Do uso correto de agrotóxicos Tudo ia muito bem Até que sentiram a falta de alguém O Zé Veneno O Zé Veneno Seu terrinha, o pai, o pai caiu na lavoura Seu terrinha, seu terrinha Ele tava botando veneno Zé? 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 Oh, teimoso Acorda, Zé Acorda Acorda, Zé Sem pestanejar, levaram o Zé para o hospital carregando junto as embalagens do produto que ele estava aplicando na lavoura. Zé Veneno ficou no hospital quatro dias entre o vai e não vai. Isso, o veneno era forte e eu não estava protegido. No quinto dia, finalmente Zé Veneno recebeu a alta do hospital. Senta aqui, Zé. Mulher, que sufoco. Desta eu escapei. Ai, ai, nunca mais eu vou ser o mesmo. Seu teimoso, vamos jogar um truco? Tem os teus gatos, viu? Zé Veneno aprendeu que com veneno não se brinca. É, só menino lanunda que pode aplicar veneno na lavoura. Ué, mas tá certo. Somente pessoas com mais de 18 anos é que podem mexer com agrotóxico. As pessoas estão encontrando outras maneiras de cultivar a terra. Umas fazem um cultivo mínimo, outras o plantio direto. Eu ouvi falar, Terrinha, que pra aplicar menos veneno, os agricultores fazem rotação de culturas, usam variedades resistentes às doenças e a... Mas o melhor mesmo, Zé, é não usar veneno. É isso mesmo, Terrinha. Bora, mas não tem que usar veneno. É mesmo, não tem. Não tem que mexer na vanteiga, põe veneno. Aí você vem, 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 deixa aqui dentro. Não tem que mexer, não tem que mexer, não tem que mexer. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal